Agora uma situação que aconteceu em outro canto do Brasil. Um chinelão, ele estava descalço e resolveu atacar um comércio durante a madrugada. O que é chinelão, hein? Chinelão pra mim é um chinelo grande, mas eu não... O que é chinelão? Tá aqui pra mim chinelão, né? Isso é em Jardim do Guado Sul. O criminoso se assustou com o alarme e só levou três calcinhas. É, olha lá. É o criminoso que estava descalço e resolveu atacar o comércio durante a madrugada e se assustou com o alarme. Olha lá, ele quebrou a porta de vidro, disparou o alarme. Só deu tempo pra ele levar três calcinhas do local. Acho que era uma loja de lingerie, né? Uma loja de roupas femininas. E de lá ele levou só três calcinhas. Será que ele é igual àquele que nós mostramos um tempo atrás, que levava a calcinha pra cheirar? É, ele ficava cheirando calcinha, né?